Bom dia, gente! Já saiu vídeo novo lá no canal. Se você quiser assistir, é só arrastar aqui pra cima, deixar seu like. E pra se inscrever no canal, você tem que ter uma conta no Gmail, tá bom? Aí você se inscreve lá. Vamos lá, rumo aos 5 milhões, até o final do ano. Gente, boa tarde! Estou aqui organizando os locais de gravação de The Walk in Agrest. Eu estou precisando de um local que pareça ser uma clínica que foi abandonada, algo desse tipo. Então, assim, se vocês tiverem algo parecido com isso, sabe? Eu queria que vocês entrassem em contato com a Karine. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, pra vocês falarem com ela. Tem que ser aqui em Fortaleza, de preferência, tá? Porque dos locais que a gente encontrou, só tá faltando esse mesmo, pra gente concluir aqui os dias de gravação de The Walk in Agrest. Vocês acreditam que a gente tinha um local que já tava certo pra gente gravar lá nesse local, né? E aí uma pessoa descobriu que era eu que ia gravar lá, e aí fez a maior sacanagem aqui, com a Karine, que é a pessoa que tava organizando os locais, né? Ai, porque se for pra dinar, a gente vai cobrar um valor, né? E tipo assim... Caralho, velho! Nunca pensei, eu nunca pensei que meu nome fosse causar isso, sabe? A pessoa... Eu não sei, eu não posso nem dizer que é inveja, porque... Tipo assim, como é que a pessoa atrapalha uma gravação por causa de um local? E a pessoa não é dona do local, mas falou que a Karine, se quisesse gravar lá, tinha que pedir autorização pra ela, porque ela foi a primeira pessoa a descobrir esse local que... Puta! Mulher pega esse local e enfia no teu cu. Gente do céu, imagina aí se eu concorresse ao Oscar, se fosse uma pessoa que trabalhasse com produções em Hollywood, O pessoal... O povo é muito despeitado comigo. Gente, vocês não tem noção como o povo é despeitado comigo. Caralho, velho! Eu não tenho culpa, meu amor, se eu trabalho, se eu tenho trabalho. Eu tô aqui, eu e a Karine aqui, ó. Estamos aqui, a gente tá a tarde toda aqui, ó. Com planilha, com papel aqui, marcando os locais da gravação. A pessoa vem do nada, tem que falar primeiro comigo. Ah, putaria. Mulher é putaria mesmo, bicha. Tô passada. Só que no seu carretel, esse local, que nem eu quero mais ir pra esse local mais. Pronto, agora quem não quer, sou eu. Me emputeci agora. Eu prefiro ir pra qualquer lugar, menos pra esse lugar que você passou por lá. Porque se tem um lugar que eu não quero, eu ia pra onde você tava. Sua fuleiragem. A Karine tava aqui terminando de finalizar a cena. E a mulher ainda tem a asa do avião. Ela, que asa do avião? A mulher tem uma asa do avião que teve lá. Teve um acidente de avião e tem uma asa do avião. Ela, mulher, eu não tô acreditando. Que tu inventou esse negócio de avião agora. Tem uma cena que eu vou precisar cavar uma cova, que tem que caber mais ou menos umas oito pessoas dentro dessa cova. E aí eu fui atrás da pessoa pra cavar a cova, né? A gente procurou umas pessoas e tal e arranjei o local pra cavar essa cova, né? Porque também você não vai cavar uma cova que caiba oito pessoas em qualquer lugar, né? Isso é meio que assustador. E as pessoas ficam com medo. Então eu arranjei um local pra cavar a cova e arranjei uma pessoa pra cavar a cova. A pessoa chegou pra mim e falou assim, ah, eu vou cavar. É oito mil reais. Eu disse, é... Quê? Oito mil... Meu amor, por oito mil reais eu cavo a cova, me enterro dentro da cova, moro dentro da cova, boto pessoas dentro da cova. Capaz de eu cavar uma cova até o Japão por oito mil reais. Gente, as pessoas tão começando a me explorar, gente. Eu ainda não sou rica. Eu sou milionária de números no YouTube, mas não de dinheiro. Hello, people. Eu sou mãe, eu tenho que pagar minhas contas, pagar elenco, pagar produção. Gente, cavo, oito mil reais pra cavar uma cova. Eu cavo essa porra! Teve uma vez aí, uma produção que a gente fez aqui, que eu coloquei cinquenta pessoas, cinquenta pessoas no meio da rua, tudo de zumbi. E daí era um sol quente, aquelas cinquenta pessoas de zumbi no meio da rua, aquele monte de gente, tudo com sangue na cara. Lógico que os vizinhos aqui, tudo idônia. Vocês podem ter certeza que no dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer cada loucura lá no YouTube. Vocês não vão acreditar. Vocês vão ficar assim, como vai que a Dinah fez isso? Porque, sério, eu com poucos recursos, eu faço... Teve uma produção, eu moro idosa aqui na minha rua. Eles ficaram tudo com medo, chamaram a polícia. Disseram que era um monte de gente drogada e bêbada. Aí chegou a viatura, né? Aí todo mundo corre, só fica quem? Boar, né? Aí o policial me chamou e disse, o que que tá acontecendo aqui? Eu disse, não, a produção, né? Produção da Globo. Coloquei logo a Globo do meio, que todo mundo tem medo da Globo. Produção da Globo. Eu disse, andando da Globo, nós estamos gravando aqui um negócio aqui pros zumbis aqui. Aí, ah, zumbi, disseram que o pessoal tava drogado e bêbado. Eu disse, não, drogado eu não sei, mas bêbado talvez. Aí, acho que foi na segunda ou na primeira, a gente gravou, foi gravar uma cena, uma externa, né? E eu, muito louca, sem ter experiência nenhuma com o cinema. Não se grava externa, sem pedir autorização, bebê. Você tem que fechar a rua e tal, né? Zaguei muito louca lá, pá, joguei todo mundo no meio da rua. Cinco e meia, não, seis horas da manhã, já tava todo mundo lá no local da gravação. Os maquiadores já tinham maquiado, assim, umas quinze a vinte pessoas. Todo mundo lá, correu pra rua pra gravar. Eu disse, bora, a gente aproveita, antes que comece a missa, que era perto da igreja, né? Já que a pouco os fiéis chegam, vai atrapalhar a gravação. Vamos logo, corre pra gravar. Meu irmão, todo mundo maquiado, vem um toró de água. Gente, não era água, não, era uma tempestade, assim. E a maquiagem do povo escorrendo, eu disse, pronto, fodeu. E a gente não tinha nem lugar pra se abrigar da chuva, né? Foi horrível. Gente, olha, eu já passei por cada coisa. Eu acho que o meu coração é forte. Eu tenho um coração forte. Gente, vocês não tem noção do que eu já passei com a gravação. Nesse mesmo dia, eu tava louca, né? Porque já tinha, a chuva detonou a maquiagem dos zumbis. Aí o pessoal, a galera teve que maquiar de novo. Retocar a maquiagem, né? E aí, eu tava dirigindo, produzindo e filmando, né? E o Niu, na época, era produtor. Me ajudava como produtor, só que não deu certo, né? Porque eu e o Niu, a gente brigava tanto. Que eu disse assim, ou o Niu vai ficar como ator. Ou então a gente vai brigar e ele não vai nem querer olhar pra minha cara e nem eu pra dele. Porque, sabe, tinha hora que eu queria matar o Niu. E nesse dia foi o dia que eu queria matar o Niu. Porque tava lá a gravação truando. No meio da gravação, o Niu olha pra mim. Ah, eu vou ter que ir, porque eu tenho um compromisso agora. Eu disse, como é? Seu filho da puta vai me deixar aqui, no meio desse foguete. No meio de uma gravação, tu vai sair. E o Niu tava atuando. Eu tive que, na hora da gravação, mudar a cena do Niu. A minha vontade era matar o Freude. Depois eu fiz o Niu correr pecas numa cena lá pra me vingar dele. Porque eu queria matar o Niu. Não tem noção não, gente. Eu sei, gente, que meu trabalho tem uma visibilidade muito boa lá no YouTube. Eu sei, eu vejo isso quando vocês botam meus vidros em alta. Eu vejo, eu tenho, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Tenho um amor infinito pelo meu trabalho. Mas tem hora, gente. Que sério, eu só quero chegar em casa e me deitar. E esquecer que eu trabalhei tanto naquele dia. Porque é um negócio, assim, de louco. É porque eu não tenho tempo. Mas eu vou pagar, eu vou pagar uma pessoa pra gravar o making of, pra vocês verem. Ah, tô surtada aqui com esse negócio desse buraco, hein? Esse buraco tá muito caro. Tem buracos mais baratos por aí, ó. Como é uma loucura. É uma loucura. Gente, The Walking Aggress é uma loucura. Produção de série. Eu não sei porque que eu me meto nisso. Caralho, eu sou muito louca, gente. Eu já falei que não ia fazer mais. E aí, tá aí, tô aqui de novo metida nisso. Gente, obrigada. Ficamos em alta no Brasil, né? E eu não tive tempo de divulgar, aliás. Eu não tive tempo, não. Eu não vi e também não tive tempo, né? Que eu tava presa com as programações de The Walking Aggress. E eu queria agradecer a todos vocês que adoram a comunidade.